Nas noites claras do luar costumo Ir das águas ouvir o vão lamento E após o ouvi-las, cotoloso e atento Que o rio também sofre, eis que presumo Nesse que leva tortuoso rumo Que fado triste e por demais cruento Vai deslizando agora, doce e lento E agora desce encaixoeirado e aprumo O dorso aquilo encrespa leve brisa Ali o deslizar calhau leveda Além, de novo, sem fragor desliza És como o rio, coração tristonho Se ele viva chorar de queda em queda Vives tu a gemer de sonho em sonho Música A CIDADE NO BRASIL